E você gosta de tecnologia? Então se prepare para conhecer o Jarvis, é um robozinho muito inteligente criado por estudantes do ensino médio de Arasatuba, que vai representar a região na Olimpíada Nacional de Robótica. A competição vai ser em novembro na Paraíba e nesta reta final, cada detalhe é muito importante para aumentar as chances de vitória. Arruma daqui, troca uma peça dali, pronto, agora sim, prazer. Para quem não conhece, esse é o Jarvis, um robozinho para lá de inteligente. Quem vê ele assim nem imagina o trabalhão que deu para essa turma do ensino médio do SESI de Arasatuba. Foram meses de muito estudo e concentração. A maior parte do nosso robô é constituída com o Lego, que é o SESI que disponibiliza para a gente. Porém, a gente também utiliza alguns materiais eletrônicos. Todos esses materiais que nós encontramos é numa loja de elétrica mesmo. A gente está nesse trabalho desde fevereiro, né? E é agora que ele está se aperfeiçoando mesmo, que a gente continua incrementando para deixar ele perfeito para a competição. E o Jarvis fez muito sucesso em toda a nossa região e agora está pronto para ir mais longe. Agora a próxima etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica é nacional e vai ser realizada em novembro, em João Pessoa, na Paraíba. Eu estou vendo que o Rodrigo e o Samuel aqui não desgrudam o olho do Jarvis. Samuel, todo detalhe agora é importante, né? Agora todo detalhe faz uma grande diferença, porque é a pontuação do robô que está em jogo. Rodrigo, está quase tudo pronto? Tem algumas alterações que têm que ser feitas. Para tudo no dia ali não sair errado, né? Exatamente. Não pode sair errado? Não pode. No dia da prova, o robô vai ter de fazer a lição de casa direitinho. Ele vai ter que se virar em um ambiente cheio de obstáculos para salvar pessoas, que são representadas por essas bolinhas aí. O robô tem que resgatar as vítimas que estão no local e colocar em um lugar seguro, que é sinalizado por um triângulo, que se chama área de resgate. Desde muito cedo, os alunos do SESI têm contato direto com a robótica. O professor é só orgulho dos alunos, que pela primeira vez chegam à etapa nacional. O torneio foi em junho, um regional que aconteceu em São José do Rio Preto. A equipe conseguiu o segundo lugar lá e aí, com isso, a vaga para o estadual, que foi no dia 1º. E a parte da preparação, conforme esses alunos já participaram anos anteriores, eles foram adquirindo conhecimento, foram construindo... cada ano teve um robô para corrigir o erro do ano anterior e chegar nesse nível que eles estão agora e alcançar o primeiro lugar no estadual. Se o grupo ganhar, o próximo passo será fora do país. O próximo passo é a Robocup Internacional e apenas o primeiro lugar consegue essa façanha. Qual que é a expectativa agora? A expectativa é treinar intensamente, treinar mais do que a gente já treinava, porque agora a competição vai ficar mais séria e torcer para tudo dar certo.